Olá amigos da Rede Amigo Espírita, meu nome é André Gandolfo e eu estou aqui para desejar a todos vocês que estão aí do outro lado um maravilhoso final de ano, um belo 2012, que nós possamos no próximo ano ter os nossos objetivos e se Deus quiser conquistá-los e a cada dia estar mais próximos do amor e da bondade de Deus quero que todos recebam no coração o meu abraço e o meu desejo de um feliz 2012, muita paz quero desejar para vocês um momento de transformação em vossas vidas esse momento em que Jesus veio nascer em nosso mundo para nos trazer a mensagem da salvação, da libertação desejo que ele nasça no coração de vocês de verdade para que todos vocês sejam mais felizes neste momento de grande alegria em nosso mundo cristão aliás, todo o mundo, porque mesmo aqueles que não são filiados ao cristianismo também de algum modo celebram o Natal desejo então para todos muita felicidade, muita paz e fico aqui, meu nome é José Reis Chaves de Belo Horizonte deixo para todos vocês o meu abraço fraterno amém amém